A Revolução de 1917 foi feita por gente do povo, operários, ou por uma elite? É, a lenda diz que foi feita por trabalhadores, proletariados, proletário oprimido, camponeses que passavam fome, um monte de lorota. Mas, na realidade, a Revolução de 1917 foi feita e pensada por uma elite. Essa é que é verdade. O resto é lenda que os comunistas inventaram. Então, vamos lá voltar à Rússia-Kizaris. No final do século XIX, começo do século XX, a Rússia passou por um processo de industrialização extremamente rápido, de forma que, nas vésperas da Revolução, já era a quinta maior potência industrial do mundo, a quarta na Europa. Perdia para a Alemanha, Inglaterra e França. Quer dizer, estava longe de ser aquele atraso que os comunistas dizem. Não tinha o mesmo desenvolvimento da Alemanha e da França, mas estava longe da miséria que os comunistas dizem que era a época dos Kizaris. Aí, não vai dar para comentar tudo em detalhes, houve a Revolução de 1905, que ao contrário do que é propagado, também teve como agitadores, membros da elite, inclusive, gente ligada à nobreza russa, e muitos burgueses que queriam o fim da monarquia, o fim do Kizaris, estar lá uma república. Então, estava longe de ser popular. A Revolução de 1905 estava longe de ser popular. Depois, avançando, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Como toda guerra causa desequilíbrios, fome, etc., causa crise em todo lugar. Não tem guerra que não causa crise. E a Rússia não ficou imune às crises causadas pelas guerras. A figura do imperador foi enfraquecida e as conspirações contra ele cresceram. Em 1916, uma figura que é esquecida de propósito pelos livros de divulgação marxista, chamado Gushkov, já comentava em depor o Kizaris. O Gushkov não era operário, não era trabalhador, era um membro da elite. Ele foi deputado da Duma, foi político, foi burocrata. Estava longe de ser uma pessoa popular. Era uma figura da elite que começou a conspirar contra o Kizaris. Ele começou a fazer os planos e conseguiu envolver nesses planos a hierarquia militar. Estão falando que os golpes de 1917 foram popular, que não teve a ver com os militares de alta patente. Tudo mentira. O Gushkov conseguiu seduzir uma parte da elite militar da Rússia. Teve duas revoluções em 17 de março e novembro, segundo o calendário ocidental, fevereiro e outubro, segundo o calendário russo. Vamos ficar aí com o calendário ocidental. Então, em março, o Gushkov conseguiu fazer a revolução que ele queria e conseguiu o fim da monarquia russa, o fim do Kizarismo. No final do processo, o Nicolau II abdicou, tentou empurrar a coroa para o irmão dele, o irmão dele não quis, e aí foi proclamada a república aí na Rússia. E nós tivemos aí um período governado por Lvov e Kerensky entre março e novembro de 1917. O Gushkov acabou perdendo o poder, ele teve uma disputa com o Kerensky, que também era aliado nesse processo revolucionário de março. E aí, nessa disputa, o Kerensky levou a melhor. O Kerensky se tornou o primeiro-ministro. Lvov, que aliás era um membro da nobreza russa e grande latifundiária, o Lvov se tornou presidente e o Kerensky, primeiro-ministro. O Kerensky tinha a fama de ser moderado, mas a história dele mostra o contrário. Inclusive, a família do Kerensky era próxima da família do Lênin. E aí, durante esses meses aí de março ou novembro, na Rússia estava um caos, o governo do Lvov e do Kerensky, depois só Kerensky, se tornou um festival de incompetências e tentativas de golpes militares. O Lênin, Vladimir Ilyich Ulianov, que não era uma figura, não era um trabalhador braçal, não era um camponês, era filho de uma pessoa de classe média alta, estudou, teve formação, se tornou um revolucionário. Teve que ir para o exílio e morava confortavelmente na Suíça às cartas. Mostra que ele frequentava restaurantes e hotéis caros. Então, ele estava na Suíça quando aconteceu o golpe de março de 1917, e aí a volta dele para a Rússia foi financiada pela Alemanha. Aí tem a velha história rumo à Estação Finlândia, porque ele desembarcou na Estação Finlândia em Petrogrado. Petrogrado, São Petersburgo e Leningrado são as mesmas cidades com nomes diferentes. O Trotsky também chegou aí para o exílio, o Trotsky não chamava Trotsky também, ele chamava Bronstein. Ele chegou aí para Nova Iorque, recebeu dinheiro de banqueiros em Nova Iorque, o Lênin também recebeu muito dinheiro, e aí com bastante dinheiro, apoiado por uma elite de banqueiros internacionais e também uma elite russa que não queria saber mais do governo do Kerensky, e muito menos queria a volta do Kizá, então resolveram patrocinar essa revolta do Lênin. Mas por que a Alemanha tinha interesse em financiar o Lênin? Porque o Kerensky manteve a Rússia na guerra, e a Rússia estava em guerra contra a Alemanha. Então aí a Rússia deu apoio para o Lênin, para o Lênin tomar o poder e fazer paz com a Alemanha. Então, de fato, o Lênin fez a paz com a Alemanha no Tratado de Brest-Litovsk. Quando o Lênin voltou lá para a Rússia, ele publicou as famosas teses de abril, paz, terra e pão, quer dizer, uma demagogia completa, ele não deu nem paz para a Rússia, nem terra para a Rússia e nem pão para o povo. Foi tudo uma tragédia das maiores da história da humanidade. Então, ele voltou para a Rússia, começou as agitações. Depois da Revolução de 1905, foi criada a Duma, foi criado os sovietes, que eram conselhos de operários, e esses agitadores, essa elite partidária ligada aos bolcheviques. Bolcheviques, a maioria, mexevique, minoria, todos eles, eram facções do antigo Partido Social-Democrata Russo. Partido Social-Democracia, na origem do termo nacional de Partido Socialista. Aí, como eles controlavam os sovietes, então, eles começaram a fazer essas agitações. Eles tinham capacidade de mobilização muito intensa. Lógico que a população não sabia nada disso. A população, na mão de comunistas e de oportunistas, só serve para a massa de manobra. Eles não estão nem aí para o povo. O Lenin sempre falava, todo o poder aos sovietes, para quê? Uma coisa popular? Não, todo o poder aos líderes dos sovietes. É o que se traduz dessa frase na realidade. Bom, com aquele clima de instabilidade, o Lenin outros, a cúpula lá do Partido, ninguém era trabalhador braçado. Era tudo gente ligada ou ao oficialato russo, ou da elite partidária. Aí o Lenin percebeu que estava um ambiente muito bom para tomar o poder na marra de Kerensky. Ele organizou, então, uma invasão ao Palácio de Inverno, em Petrogrado, ou em São Petersburgo, que era a sede do governo. E o que era? E o Kerensky, até hoje, ninguém sabe, né? Se o Kerensky, na realidade, estava macomunado com o Lenin ou não. Por quê? Porque o Kerensky deixou ali a cidade, principalmente o Palácio, tão desprotegido, mas tão desprotegido, que dá a impressão que foi tudo combinado, né? É inacreditável que uma pessoa que era esperta como o Kerensky, que já tinha sofrido uma ameaça de golpe militar, que tinha sido um dos mentores do golpe de março, que não sabia que a situação estava em estado, não sabia que ele corria o risco de ser deposto, não sabia que podia haver uma invasão no Palácio de Inverno. E ele deixou o Palácio de Inverno totalmente desprotegido, com uma guarda... Na verdade, havia uma guarda, mas com pouco número de pessoas, uma guarda mais formada com mulheres e de veteranos, quer dizer, em vez de estar deixando fortemente protegido. Mas isso é especulação, ninguém tem prova. O fato é que os bolcheviques assaltaram lá o Palácio de Inverno, mas o Kerensky não foi preso, né? Ele saiu com calma, sem pressa, foi lá por exílio, e acabou terminando a vida nos Estados Unidos, e morreu em 1970, né? A fuga dele também é meio misteriosa. O Lênin assumiu lá o controle, então, do governo, só que as eleições para constituir já tinham sido marcadas, já estavam em andamento, né? O Kerensky já tinha convocado as eleições, né? Para uma nova Assembleia Constituinte, a República já tinha sido proclamada e aceita pela elite, que mandava, o povo nem sabia o que estava acontecendo direito. Imagina alguém lá da Sibéria, da região do Cálcas, ou da região do Cazaquistão, sabia o que estava acontecendo? Nada, né? Depois eles deão sofrer a consequência na pele, né? Com deportações, massacres e coletivização forçada. Bom, o fato é que o Lênin guardou o resultado das eleições, e ele teve uma surpresa desagradável. O partido Bolchevique perdeu as eleições, né? Então, o partido do Lênin estava longe de ser popular. Além da Revolução não ter sido em nenhum momento popular, nem a de março, nem a de outubro. A de março foi comandada por uma elite de militares, e burocratas, e burgueses descontentes, que queriam o fim dos Cazares, no início liderada por Gushkov, e depois a de novembro liderada por um louco, fanático, assassino, brutal e marxista convicto, que era o Lênin, ele e seus asseclas da elite. Não tem nada de popular isso. E o partido Bolchevique também não era popular, tanto é que perdeu as eleições para a Assembleia Constituinte. Aí o Lênin viu que perderia o controle, não teria, melhor dizendo, o controle da Assembleia Constituinte, resolveu dissolver a Assembleia e governar com mão de ferro a Rússia. Então, num primeiro momento, o Lênin não estava aceitando o processo democrático, mas aí quando ele viu que ele não teria o controle da Assembleia Constituinte, ele resolveu dissolver e, assim, iniciar um regime tirânico na Rússia e depois a União Soviética. Também é lenda que a Lênin afastou totalmente os banqueiros e financiadores, nada. Depois a Rússia, logo depois nós vamos ver, num próximo vídeo, como a Rússia virou um verdadeiro balcão de negócios para grandes negociantes do mundo, incluindo banqueiros da Suécia, da Alemanha, da Inglaterra e, principalmente, dos Estados Unidos. Isso aí fica por um outro vídeo. Então vamos ficando por aqui. Obrigado. E aí